Ah não! Olha quem chegou! Esse cara de novo não, mano! Ai, Jesus amado! É pronunciar alguma música, é isso? Você veio aqui e pronuncia a música, é isso? Ah, amanhã tem a promoção, hein? Amanhã tem a promoção? É, não me pergunte que eu não escrevi ainda, mas amanhã tem. Amanhã tem? Mas não vai ser aquela promoção que você fala... Vai ser melhor. O cara vai lá, o ouvinte vai com adesivo e ganha outro adesivo. Ué, você já viu o adesivo da rádio? Não vi. É o melhor adesivo que tem em rádios no mundo, é o da nossa, Amor e Alegria. Mas aí eu tenho que ir com um adesivo. Você tem que ir adesivado já, lembrando que pode ser adesivo descascado, né? De 97, 8, não tem problema. Mas tem que ir adesivado da rádio e você ganha outro adesivo. Essa é a promoção da semana passada. Amanhã a gente vai fazer um negócio bem gostoso pra combater o Playstation de vocês. Ah, é? Duvido, vai bater de frente. Vocês apelaram aí, então a gente também teve que apelar. É pra anunciar essa música agora ou daqui a pouco? Eu queria que você, antes de anunciar essa música, falasse pro ouvinte do Anulados que a gente vai interagir com eles no YouTube, porque todo mundo que tá no YouTube tá concorrendo ao Playstation 5. Então você que tá agora no YouTube, vai lá na busca se não tiver. Abre o YouTube aí, o aplicativo, no navegador. Põe Transamerica FM, arroba Transamerica FM, põe arroba antes. Ô Ricardo, Ricardo, tem que botar o arroba antes? É, tem que botar o arroba antes, arroba Transamerica FM. Por que ele tá rindo? Tem um sorriso idiota na cara, esse cara me rita, cara. Muito feliz, cara. Vocês tão sorteando um Playstation 5, se eu não tiver feliz, que rádio que vai tá? Então é isso, aí você vai lá no chat, põe lá, hashtag, olha como eu falo bonitinho, é Play 5 no Anulados. Lembrando que 5 é inumeral. Fala bonitinho de novo. Play 5. Bonitinho. Bonitinho. Fala chiclete. Chiclete. Tá certo, entendi. Sei não, hein. Vai, continua. Play 5 no Anulados. Põe a hashtag lá. Se inscreva no nosso canal aqui da Transamerica, e também se cadastre aí na Parimet, tá bom? O link tá aí fixado. Eu sou muito bom nas redes digitais, né, que eu tenho feito um curso muito grande há muitos anos fazendo o curso. Quantos seguidores você tem? Seguidores? Cara, eu até agradeci, eu bati 50 seguidores agora. Seguidores? Tá parecendo comigo. 50 mil? Seguidores? Tá parecendo comigo. E tu viu que ele chegou e falou, o nosso, o nosso, porque ele já tá sentindo em casa. Ele acha que ele é do programa, ele acha. Porque o único que tem DRT aqui sou eu, né? Então, eu sou o melhor. Olha, eu fiz na Rádio Oficina, não terminei o curso, mas consegui tirar no DRT por anos de experiência. E nesse curso que você fez, como é que eles te ensinaram a anunciar, por exemplo, Lenny Kravitz com Fly Away? Ah, essa música, eu adoro essa música aí. Canta um trechinho pra gente. Daqui a pouco eu vou cantar pra vocês. Então é assim, ó, você vai ouvir agora da banda Fly Away, Lenny Kravitz. Essa é a música, Lenny Kravitz é o artista. Isso, Lenny Kravitz, Fly Away. Tchau. 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 Tchau.